Agora eu quero ver qual é a do Rio de Janeiro Tô namorando aquela mina, mas não sei se ela me namora E na maneira do condomínio, lá do bairro onde eu moro Tô namorando aquela mina, mas não sei se ela me namora E na maneira do condomínio, lá do bairro onde eu moro Seu cabelo me alucina, sua boca me devora Sua voz me ilumina, seu olhar me ababora Me perdi no seu sorriso, nem preciso me encontrar Não me mostro um paraíso, e se eu for não vou voltar Pois eu vou Quero ver! Eu digo, e ela nem nada, passa na minha calçada No bom dia ela nem liga Se ela chega eu falo tudo Se ela passa eu fico torto E se vem em mim eu faço ficar Eu mando um beijo e ela não pega Minha mina, minha amiga, minha namorada Minha gata, minha cena, tudo como um milho Minha luz, a minha vida, minha normaliza Minha mente, minha bela, quero ser você Tô namorando aquela mina, mas não sei se ela me namora Minha maneira do condomínio, lá do bairro onde eu moro Tô namorando aquela mina, mas não sei se ela me namora Minha maneira do condomínio, lá do bairro onde eu moro Seu cabelo me abicina, sua boca me devora Sua voz me ilumina, seu olhar me ababora Me perdi no seu sorriso, nem preciso me encontrar Não me mostro um paraíso, e se eu for não vou voltar Pois eu vou Eu digo E ela nem nada Passa na minha calçada Toma o dia e ela nem ligar Se ela chega eu falo tudo Se ela vaza eu fico todo E se vem em mim eu faço ficar Eu mando um beijo e ela não pega Pisco o olho e ela se nega Passa o fogo Joga o charme e ela ignora Chego junto e ela sai fora Eu esqueço e ela não vê Minha mina, minha amiga Minha namorada Minha gata, minha sina Do meu condomínio Minha usa, minha vida Minha mona lisa Minha menos, minha deuda Quero o seu parceiro Minha mina, minha amiga Minha namorada Minha gata, minha sina Do meu condomínio Minha usa, minha vida Minha mona lisa Minha menos, minha deuda Quero o seu parceiro Minha mina, minha namorada Minha gata Do meu condomínio Minha mona lisa Quero o seu parceiro Minha namorada Do meu condomínio Minha mona lisa Quero o seu parceiro Minha mina, minha amiga Minha namorada Minha gata, minha sina Do meu condomínio Minha usa, minha vida Minha mona lisa Minha menos, minha deuda Quero o seu parceiro Minha namorada Do meu condomínio Minha namorada do meu condomínio Minha monalisa, quero ser facílio Quero ver minha namorada do meu condomínio Mais uma vez vai matar Minha monalisa, quero ser facílio Mais umazinha pra poder vender Minha namorada, beleza Do meu condomínio, a força do rio Minha monalisa, a força mengal Quero ser facílio Bonito Minha namorada, do meu condomínio A banda conjuntão Minha monalisa, quero ser facílio Minha namorada, do meu condomínio Minha monalisa, quero ser facílio Minha namorada, do meu condomínio Minha monalisa Quero ser facílio Minha monalisa, quero ser facílio Minha monalisa, quero ser facílio Minha namorada, do meu condomínio Minha monalisa, quero ser facílio Minha monalisa, quero ser facílio Minha namorada, do meu condomínio Minha monalisa, quero ser facílio Minha monalisa, quero ser facílio Minha namorada, do meu condomínio Minha monalisa, quero ser facílio 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E aí 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 E aí